Olha a lasanheira, deixa eu ver se está ligado, está ligado o microfone, vou tentar fazer o primeiro vídeo, fiz outros vídeos, mas eu vou tentar fazer o primeiro vídeo assim para postar no canal com o Bruno. Tiveram tentativas aí, vou ver se eu coloco algumas coisas aqui, umas tentativas desatradas, enfim, vamos lá, só guardar isso aqui, e olha que legal, isso é lindo, agora o Bruno me segue, venha Felipe, venha comigo, ele está impressionado, fala assim, fala lasanheira, vamos com o Bruno agora, vamos gravar com o Bruno, vamos lá fora, vamos lá fora, mostrei uma coisa primeiro, lasanheira, vem comigo, olha a nossa árvore de Natal, está montada, decorada, coisa boa, em breve, vai ter lá no nosso lasanha também, uma árvore de Natal lá, que a gente vai mostrar, parteria com o vizinho nosso aqui, peleja, de depolação. Então vem, vem comigo, vem comigo, deixa eu abrir aqui, porque esse rapaz é meio desastrado. ó, aí, bora lá, show de bola, esse é o drone DJI meu, ou DJI meu, é o drone mais, vamos ver assim, acho que mais legal, pra eu fazer meu trabalho agora aqui no YouTube, gravar os vídeos. Por quê? Porque eu vejo que eles precisam ficar muito entrando ali e tal, e esse drone não, ele é pequenininho, deve estar balançando um pouco por conta do vento, dá pra ver que ele está sofrendo. Não é um drone pra ficar além das distâncias, pra ficar brincando assim, é um drone que vai ajudar mesmo, até no trabalho da gravação. Vem cá, vem comigo, drone. Que eu vou poder filmar as casas, filmar as informações pra vocês e fazer um novo. E aqui, ó, com as mãos livres, vem, livro. Ó, o Felipe está adorando. Ele vai ensinando aí. Adorando isso. Vem comigo. Estou com o microfonezinho de lapela aqui, então, é legal que ele, posso falar de costas e tudo mais. Vamos ver, passar pelas árvores aqui, vamos ver se ele vai acompanhar a gente direitinho. Vou aproveitar pra mostrar aqui, ó. Não sei se vocês lembram, aqui tinha uma área que foi muito difícil. Eu acordei aqui. Olha o quanto que eu ganhei de terreno, Lazareiro. Deu bem aqui, ó. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco e seis metros. E aí eu tô fazendo e faz agismo aos poucos. Né, então, ó. Essas mudas aqui, ó. Muda de agavo, dragão, tudo das que a gente já tinha. Cucela de adão, areca, bambu, aqui, tudo das plantas que já tinha aqui. Se eu fiz mudas, tô colocando, então, com paciência. As plantas vão, vão pegar e vai ficar bem legal. E aí depois eu vou inventar alguma coisa aqui, né. Se eu não quero inventar alguma coisa, por quê? Não sei se eu tenho aqui em pergolado, um redário. Ah, olha só, Lazareiro. Que legal. Deixa eu ver. Vou vim pra cá mesmo. Acabei de ver. Nosso pezinho de acerola ali, ó. Duas acerolas, hein, Lazareiro? Uma já tá vermelhinha. Tem cor de antes que peca. Mas, enfim, ó. Nosso pezinho demora. Acabei de podar, que ele tá sem trinta já. Vai vir outra leve, então eu podei pra vir com mais força. Nosso pezinho de goiaba aqui tá cheio de flor. Vai dar bastante goiaba dessa vez. Vai ser bem legal. Olha depois de abacate a altura que tá. Quem lembra dos primeiros vídeos que ele era aqui, ó. Mais baixo que eu. Olha a altura disso. Enfim. É isso, Lazareiro. Vem comigo. Tá legal aí, meu? Tá se encontrando? Bacana, né? Ó, vou vir pra cá e virar só pra... Olha só o tamanho que já tá nesse flamboyant também. Isso aqui vai fazer uma lembra bem legal. E, ó, o nosso pé de maracujá já tomou conta do telhado. E aqui a gente tem a primavera, né, aqui embaixo também. Tá uma composição bem legal. Enfim. Aqui essa palmeira aqui eu tô com medo de perder ela. Aqui, ó. Vem pra cá, filha. Não perdeu. Achou? Então vem. Essa palmeira aqui, ó. Aqui eu acho que pegou broca. Tô com medo de perder essa palmeira, viu? Não sei o que fazer. Aqui o nosso pé de jabuticaba também, crescendo. E aqui, ó, pé de romã bem florido também. Vai dar bastante romã, ó. Tá. Aí, ó. Bastante romã. Bem legal. E olha que engraçado, mazaneiro. Olha o tamanho que tá esse guindé. Todos eram do mesmo tamanho. Todos os guindés da piscina. piscina. Mas esse aqui tá gigante. E, ó, a gava hidradão tá aqui, ó. Tem várias mudas aqui embaixo, ó. E dá pra eu tirar também pra colocar lá no fundo. E até na mansão lasanha 2. Acho que eu vou fazer isso. Também. Aproveitar o período de chuva. Então é isso, lasanheira. Primeiro vídeo com brano. Vídeo em ar e não. Ó, se você não me conhece ainda... Muito pequeno, pois, o início do Diário do Campeonheiro. Muito conteúdo que você não conhece. Estamos aqui, ó. No canal de Santa Cristina 13. É um loteamento ponteado às margens da Represa Virumiru. E no canal tem muito conteúdo. Tudo que você precisa saber sobre esse loteamento. Já ajuda aí pra comprar lote, pra comprar casa aqui. Conhecer melhor. Chama o pessoal da Interimobiliária. E... Tá aqui, ó. Na descrição do vídeo. Tudo que você precisa saber, tá bom? Então é isso aí. Ou entra no site semimóvelnarepresa.com.br Entra lá. Chama no WhatsApp. Que vem, assim... Informações sobre o loteamento. Tirar dúvidas. Enfim. Pode me chamar no WhatsApp aí. A gente conversa, tá bom? É... É... É isso aí, lazenheiros. Tchau, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, se não é inscrito ainda. E até a próxima. Valeu, lazenheiros.